Jade picou? Ela amei! Olha que luxo! Maravilhosa! Gente, eu amei que eu e a Jade estamos combinando. A gente tá com uma maquiagem parecida e de jeans. O jeans hoje tá babado, eu fiquei sabendo. Tá babado. E aí, Jade, como é que você tá? Tô ótima. Não tem coisa que eu ame mais do que festival, gente. Eu tô muito feliz. Hoje tem showzinho da Zephyr Rock. Sim, tá muito animada. Servindo rocks. A nossa Kylie brasileira, né? Nossa Kylie brasileira. Com certeza. É, é, amor. Ela apareceu ontem também no telão, né? Sim. No show da Doja. Como é que foi? Conta tudo que você tá curtindo, vendo. Conta pra gente. Então, hoje é meu primeiro dia de verdade, né? Porque ontem eu cheguei do avião do Rio, me maquiando no avião, me trocando no carro. Já cheguei direto pro show da Doja, que foi maravilhoso. Ela é impecável, tava muito animada. E aí, hoje eu tive mais um tempinho. Cheguei, ainda tava de dia. Então, tô curtindo tudo. Os stands. Tava no stand da Adidas. Aí, tô andando. E é muito bom, né? Porque aqui, festival, você sempre encontra as pessoas sem querer, né? Você tá andando e você, opa, te conheço. Aí, começa a conversar. Você é aquela menina famosa. Olha lá, ela mesma. Não, mas é uma delícia aqui. Festival, a vibe é… Total. É muito bom, eu adoro. Quem que você encontrou aqui? Que você, tipo… Fazia muito tempo que você não via? Que você adorou encontrar? Todo mundo fazia muito tempo que eu não via, né? É, todo mundo. É, tem essa questão. Tem essa questão. Que eu, tipo assim, não via todo mundo há muito tempo. Mas, deixa eu pensar, quem que eu encontrei aqui… Você ficou assim, passada. Acredito. É. Te peguei no colo, meu. Encontrei o Ti, né? A Brava Nel. Ai, é verdade. Aí eu encontrei, abracei ele. O que que você apertou esse botão, Tiago? Mas foi muito gostoso encontrar. É muito legal encontrar a galera da casa depois, né? Porque é um outro universo, assim. Aí ele foi uma surpresa, assim. Que eu olhei e fui falar com ele. Sim. Imagina, se você tivesse no BBB, você não ia estar no Lola. Não estaria aqui, gente. E aí? Não foi à toa que eu atendi o Big Fone. Voltaria pro BBB e deixaria o Lola? Cara, já falei que eu me jogo em tudo. Se chegasse o convite, bora voltar você? Eu ia falar, bora. Ai, eu queria. Você tá vendo, né, que o jogo tá virando. As pessoas estão assim, né? Ih, o Arthur, não sei se ele é aquilo mesmo. Aí as pessoas estavam lá, Jade tava certa, Jade tava certa. Ela tava subindo a série, né? Se errou, por algum momento foi tentando acertar. A gente não vai errar, não. Amor de Deus. É, mas agora eu nem tô. O jogo pra mim já acabou, deixa a galera lá dentro jogando. Se eu for ficar vivendo agora em função do jogo, que eu nem participo mais. Aí que eu fico louca mesmo. Arrasou. Então agora eu tô muito feliz com o meu pós. Tô sabendo separar super bem em relação e jogo. Sim. E agora tô acompanhando só. E é curtir, né, gente? É isso. Boa. Mas assim, amiga, na sua dieta, geralmente você come pão? Arrasou. Ou você deixou de lado? Sem falar de jogo, mas, né? Lá dentro eu comia pão. Lá dentro comeu pão com ovo, né? Que virou meme aqui na hora que eu tava fazendo pão com ovo. Pão com ovo. Amiga, eu tô curiosa. O umbiguinho tá tampado? Lógio. Óbvio, né? Sempre! Amiga, vinguinho. Amiga, vinguinho. Por isso eu tampava numa casa com 20 pessoas. Imagina num festival com milhares. Exatamente. Eu tampo sempre. E o show que você tá mais ansiosa pra ver é a Zap Rock? Hoje é a Zap Rock. Eu gosto muito da oportunidade que os festivais trazem pra gente, né? De ver pessoas que, tipo assim, não é tão acessível aqui, que não vai vir muito cedo pro Brasil. O Zap Rock vai fazer esse show, depois pra ele voltar pro Brasil, meus amores, vai ter um filho. Exato. Aí esquece, entendeu? Então assim, eu foco sempre nas pessoas que eu sei que se não for agora vai demorar muito. Então ele, eu tô muito animada, assim. Doja foi ontem que eu queria. Amanhã você vem também? Amanhã eu venho. Amanhã eu não lembro o que vai ter direito, mas eu venho. Mas o festival também… Minha cabeça também vai dar de hoje, gente. Me ajuda. A gente teve, inclusive, tem um show de amanhã muito, assim, que… É importante até a gente falar disso. Não quero, né? Mas assim, tem que lembrar disso. A gente teve a notícia muito triste da morte do Taylor Hawkins, né? O baterista do Foo Fighters. Foo Fighters é uma das minhas bandas favoritas da vida. Então assim, eu fiquei muito triste. Pra mim é muito difícil hoje, assim. E amanhã vai ser muito difícil também, porque, obviamente, o show foi cancelado. Junto com toda a turnê do Foo Fighters e tal. Então a gente ainda não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser. Era um show muito esperado, né? Que era o show que encerrava o Lula. Muito complicado. Então não sabemos como é que vai ser. A gente tem tweets. É isso, direção? Vamos ver. Olha lá. Olha lá, do Taylor. Pedro, Taylor Hawkins foi um baterista que inspirou uma leva de músicos por aí, pela sua criatividade, simplicidade e amor ao que fazia de melhor. Ele era um monstro e continuará sendo um dos maiores. O legado dele é imenso. Fulcrum. Acho que a única coisa que me conforta nessa morte súbita do Taylor Hawkins é saber que ele realmente viveu cada segundo da vida dele. Ele tocava com todo o seu ser em cada show, em cada canto do mundo. Ele falava o que quisesse. Ele fez tudo de corpo e alma. É isso, gente. Ele era um cara muito carisma, muita energia. Além do talento dele, ele é incrível, assim. Então realmente é uma perda gigante pra música, pra história, pra todo mundo que curte música, assim. Mas enfim, vamos voltar a falar, né? E eu queria saber também pra Jade, assim, você ama música também? Você sempre vai a shows? Tem um show que é o show da sua vida, que você viveu, assim? Olha... O que você ainda pretende viver? As duas perguntas são boas. Tá. Um show da minha vida que eu pretendo viver é The Weeknd, gente. Eu sou completamente apaixonada por esse homem num nível, assim, que tipo... Qualquer coisa que ele faz, eu amo de cara. Ele tem uma estética, ele tem uma visão de audiovisual, de música, de tudo. Você vê que ele faz tudo muito bem feito. E eu nunca fui num show dele, então é um sonho meu. E acho que um show que eu vivi muito... Desculpa te interromper, o The Weeknd teve no Lola, né? É, mas eu não vim, né? Se eu tinha, tipo, 16 anos, 15 anos, eu acho. Aí meus pais não deixaram, tá? Novinha, uma menina novinha, gente. Foi eu 20 anos. Eu ia falar, foi quase agora. A gente é rindo 42, não é assim, Foquinha? Fale por você, né? Agora é 42. Fiquei na Lola, 48. Fiquei na Lola, amor. Fiquei na Lola, amor. Fiquei na Lola. Fiquei na Lola, amor. Aniversário do Travis Scott. A pena. Aí, pra mim, foi... É, foi na Lívia. Era a festa pra comemorar. Mas eu tava num lugar muito bem posicionado, que eu vi ele e eu fiquei assim, ó. Sabe? Tipo, perfeito. Mentira. E eu... Nossa Senhora, eu não sei nem explicar. Eu tava muito feliz, porque eu sou muito fã também. Eu cantava, tem vídeo, porque estavam gravando. Meu, eu tava, tipo assim, a pessoa mais feliz do mundo. Tá gritando, tá muito feliz. Que demais. E a Kylie, tava lá? Eles estavam juntos, tá certo? A Kylie estava lá. Você viu também ela? Vi ela também. Belíssima. E ela também. Saiu foto de paparazzi, aí explodiu, porque eu tava, tipo, sentada perto dela. Meu Deus do céu! Mas ela é maravilhosa, assim. Putz grila, gente. É uma mulher, viu? Demais, demais. Mas comigo! E bem, tá bom. Só cara. Só cara, amor. Pelas luzes apagadas. Penumbra. E o lookinho que você escolheu pra hoje? Eu amei, é uma coisa mais esporte. Então, festival eu prezo muito conforto, sabe? Eu acho que é muito essa vibe de você. Eu nem venho com bolsa, porque eu gosto de estar sempre livre. Vou pendurando óculos aqui, vou deixando as coisas. E aí, como embaixadora, né, da Adidas, que é uma das patrocinadoras, eu quis fazer uma coisa diferente. Então, fiz um upcycling, né, que isso aqui é um tênis. Meu, tá... Maravilhoso. Olha isso, tá começando essa tendência do top de tênis e a Jade, como sempre, né? Lançando. Lançando, né? A frente do seu tempo. A frente do seu tempo. A frente do seu tempo. Então, eu quis fazer essa coisa diferentona, né, que já vi que vai virar uma tendência forte. E aí, uma calça jeans soltona e um tênis pra aproveitar. Não consigo vir de bota alta, nada, porque eu realmente gosto de andar muito, assim. E aí, festival eu prezo isso, conforto. Boa. E olha só, o que tá rolando aqui na nossa live, Jade? Vamos lá. Tá rolando uma disputa acirradíssima entre Samira e Pequena Lô. Tá. É um game, assim. Aí, as duas têm um time, cada uma. Barraco, uma picuinha. É, isso. Ai, gente. Cada uma tem o seu time. Acabei de sair de muito barraco e picuinha, que vocês estão me trazendo aqui. Você sabe bem o que é isso, então vai ser ótima, tá vendo? Ah, vai. É. E cada uma tem o seu time de influenciadoras que estão espalhadas pelo Lola, assim, fazendo missões, realizando missões. E quem ganha a missão, leva ponto pra elas. Sim. E tudo vale ponto aqui, entendeu? Qualquer coisa vale ponto. Tá bom. A presença de alguém, uma coisa que a gente consegue, uma entrevista. Então assim, eu te chamei pra entrar aqui hoje, né? É uma entrevista, assim, maravilhosa. Sim. Então acho que você poderia escolher pra quem vai o ponto da sua presença no nosso estúdio. Cinemofóbica não, né? Tá. Olha, jogou a pressão. Se não votar em mim… Jogou a pressão. Gente, mas é que eu amo a Pequena Lola. Ah, eu já conheço ela. Eu tô escutando você chorar. Como é que tá a pontuação? Só pra eu saber. Eu preciso saber. Não, não, não. Não, não, não. Não pode saber a pontuação. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Bem na frente. A história é muito parecida com a da Ju. Muito parecida com a da Ju. Pelo amor de Deus. Não, mas se a Pequena Lola tiver muito na frente, aí eu daria a pontuação. Pelo amor de Deus, hein.